Ele iniciou sua carreira na TV desde muito cedo, ainda criança, fazendo propagandas e anúncios de diversas marcas norte-americanas. Seu nome lhe foi dado por seus pais, como forma de homenagear o pintor italiano Leonardo da Vinci, quando se encontravam em lua de mel no país e com sua mãe já grávida. Num dos filmes que o mesmo participara, ele teve de comer o fígado cru de um bisonte, dormiu dentro da carcaça de animais mortos, sofreu hipotermia, aprendeu a atirar com mosquetes, fazer fogueiras, utilizando-se de gravetos e ainda aprendeu a falar duas línguas nativas indígenas, sem contar na aplicação de técnicas antigas de cura. Portanto, de quem se trata este astro focado que não mede esforços para entregar o melhor em seus papéis e que por isso foi indicado várias vezes ao Oscar, é o que veremos. Hoje apresentamos ele, Leonardo DiCaprio, o ator de Hollywood que alcançou todos os prêmios possíveis ao interpretar o papel mais difícil da sua carreira. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha só, eu sou o melhor ator. Leonardo Wilhelm DiCaprio é um ator, produtor, empresário, ambientalista e filantropo norte-americano nascido em 11 de novembro de 1974 lá em Los Angeles. Ele iniciou sua carreira na pré-adolescência, participando de comerciais de TV e em diversas séries e novelas do segmento. Já a sua carreira para as telonas se iniciou no ano de 1991, interpretando o jovem Josh no longa de terror Critters 3, no qual foi bastante elogiado pela crítica à sua atuação. Após essa ótima e elogiada performance, ele não parou mais de atuar e em 1993 ele retornaria às telonas ao lado de Johnny Depp, interpretando um menino autista no longa, aprendiz de sonhador, outra ótima atuação de Leonardo DiCaprio. Na época, por ser um rapaz que possuía um rosto composto pela neotenia, ou seja, um rosto de bebê, Léo DiCaprio ganhou reconhecimento do público ao interpretar papéis em Diário de um Adolescente, de 1995, e o drama romântico Romeu e Julieta, de 1996. E foi justamente no ano de 1996 que ele receber o convite, que mudaria sua história nos cinemas até os dias de hoje. Ao interpretar o papel de Jack Dawson, ao lado de Kate Weaslet, no épico de 1997, Titanic, o filme mais lucrativo de todos os tempos, até o lançamento de Avatar em 2009. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Após o estrondoso sucesso que foi o filme Titanic, a carreira de Leonardo DiCaprio estava consolidada, e o astro entrava no rol dos grandes de Hollywood e mesmo antes dos 30 anos de idade. Então, muitos outros trabalhos de sucesso foram aparecendo, e no ano de 1998, o ator veio em dose dupla, em O Homem da Máscara de Ferro, um filme sobre os três mosqueteiros. Já em 2002, Léo atuou de forma brilhante no drama real biográfico, Prenda-me se for capaz, e naquele mesmo ano, o épico histórico, Gangues de Nova York. Algum tempo depois, lá para 2006, ele atuaria no suspense de Guerra, Diamante de Sangue, um ótimo longa de drama e suspense. Após mais alguns anos de bons trabalhos, em 2010, ele atuaria no suspense de terror psicológico, Ilha do Medo, um longa com um final surpreendente. Ainda naquele ano, ele estrelaria na aclamada ficção científica, A Origem, que teve indicações ao Oscar, e até então a maior bilheteria depois do Titanic. Em 2012, ele retornaria como um vilão em Django Livre, um faroeste às antigas. No ano de 2013, mais um sucesso na comédia criminal, O Lobo de Wall Street. Outros bons filmes vieram, várias indicações ao Oscar também, porém Leonardo DiCaprio não levava a estatueta tão almejada. Então, entre 2012 a 2016, o astro virou até um meme do astro que mais era indicado ao prêmio, porém nunca levava. Foi como aqui no Brasil a turma zoar o Palmeiras por não ter o Mundial. Era mais ou menos isso. Então, eis que em 2016, após tantos anos em indicações, mas também por uma dedicação sem igual, tendo feito absurdos durante as gravações, e quase morrer por uma hipotermia, Leonardo DiCaprio levou o Oscar, e também diversos outros prêmios, pelo mesmo papel e no mesmo filme. Então, diversos atores ficaram extremamente felizes por ele, uma vez que a torcida era grande pela conquista do Oscar por Leonardo DiCaprio. Família, é bom ressaltar que o longa O Regresso trouxe a estatueta para Leo DiCaprio, mas foi tão extenuante que o ator ficou por quatro anos longe das telonas, dedicando-se a filantropia, causas humanitárias e defesa do meio ambiente. Ele até comprou uma ilha e construiu um resort voltado à preservação natural. Então, o ator retornaria em 2019, com um ótimo, mas também polêmico longa, Era Uma Vez em Hollywood, onde ele atuou ao lado de Brad Pitt, sendo dirigido por Quentin Tarantino. O filme arrecadou milhões de dólares, e Leonardo DiCaprio, mais uma vez, foi indicado até ali a sexta vez para o Oscar, e a décima primeira vez para o Globo de Ouro. Agora, falando um pouco da sua vida pessoal, dentre as várias namoradas que ele já teve, ele já esteve com a top model brasileira Gisele Bündchen, e também com a modelo brasileira Elisa Drink. Atualmente, o ator está solteiro, mas possui uma filha chamada Matondo, que adotou afetivamente em 2006, durante as gravações do longa Diamante de Sangue. Estão dizendo por aí, que Leonardo DiCaprio foi mais uma das vítimas do rapper Didi. Cansando, mas isso é uma outra história. Bom família, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis, e fui! E vocês, o que acham do ator? Me contem aí nos comentários. E vocês, o que acham do ator? E vocês? E vocês, o que acham do ator?